Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula da Academia Bipro. Eu sou o Lincoln Oliver e hoje a gente vai falar sobre como realizar contagem distinta com mais de uma coluna utilizando o DAX no Power BI. E a gente vai ver como é muito simples ali quando a gente tem um cenário onde a gente precisa fazer uma contagem distinta utilizando ali várias colunas, como a gente consegue fazer isso de maneira muito simples e muito fácil no Power BI. Então já deixa o seu like aqui embaixo, não se esquece de se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade e vamos para o vídeo! Então, para a gente ver aqui como é que a gente faz a contagem distinta utilizando mais de uma coluna no Power BI, a gente vai fazer um exercício aqui juntos e para facilitar a sua vida e permitir que você faça o exercício junto comigo, eu vou utilizar uma base que já vem no Power BI, que assim você também pode utilizar aí e fazer o exercício aqui em conjunto e aprender de fato na prática. Então eu vou usar aqui essa base que vem no Power BI, eu estou aqui com o meu Power BI desktop aberto, aqui a primeira opção que ele me dá é experimente um conjunto de dados de exemplo. Se você já tiver algum dado no seu Power BI e quiser fazer aí com uma outra base, você também pode e se você já tiver importado alguma coisa para dentro desse Power BI aqui ou tiver criado algum gráfico aqui, ele não vai mostrar essa opção desse conjunto de dados de exemplo aqui, mas você pode vir aqui em ajuda, você pode vir aqui em exemplos e conjuntos de dados de exemplo que você vai chegar no mesmo lugar, tá? Então a gente vai clicar aqui em carregar dados de exemplo e ele vai criar uma planilha aqui para a gente em Excel para a gente trabalhar com os dados aqui de exemplo do Power BI. A gente vai puxar esse Financials aqui, então só marcar a caixinha aqui e colocar em carregar e pronto, a nossa base de dados já vai estar carregada aqui para dentro do Power BI. Aqui na minha parte de campos, eu tenho a planilha Financials e como eu posso ver aqui, eu vejo todos os campos dessa planilha. E agora a gente vai ver um caso onde eu preciso dessa situação, eu preciso calcular ali a quantidade de valores distintos considerando mais de uma coluna no Power BI. E para a gente dar uma olhada em uma situação onde a gente precisa desse tipo de coisa, eu tenho aqui nesse relatório uma coluna de Sales, ou seja, de vendas. E eu vou criar um cartãozinho da seguinte forma, eu vou pegar aqui na minha parte de visualizações, e eu vou clicar aqui no ícone de cartão e vou trazer aqui a minha coluna Sales para eu ter aqui a soma total de vendas. Então eu tenho aproximadamente ali 120 milhões em vendas para esse relator aqui que eu importei. E eu tenho o seguinte, se eu criar uma outra tabela aqui embaixo, a gente pode trazer para essa tabela aqui a coluna Year, que é o ano aqui das minhas vendas. Ele vai somar automaticamente porque o ano é um valor numérico. A gente pode vir aqui nessa setinha e marcar aqui como não resumir para ele trazer aqui o ano separado certinho para a gente. Então ali ele tem o ano de 2013 e 2014. A gente pode pegar também a coluna aqui, MonthName, que vai trazer para a gente o nome do mês que eu tenho aqui na minha tabela. E aqui o que é interessante para a gente, tá? Vamos supor que eu gostaria de fazer uma análise aí de qual é a minha média mensal de vendas. Então eu quero pegar todo o meu faturamento, todos os meus 120 milhões e dividir eles ali para saber mais ou menos quanto eu vendo por mês. Se a gente fosse fazer uma contagem distinta somente utilizando a coluna ali do mês, ele ia trazer o valor de 12 para a gente. Para a gente ver isso na prática, eu vou criar um outro cartão aqui para a gente e vou trazer ali só a coluna de mês. Então eu peguei aqui a MonthNomer, trouxe para a campus, ele automaticamente, como é um campo de texto, ele vai trazer o primeiro valor aqui. Se eu mudar aqui para a contagem distinta, a gente vai ver que ele traz o valor de 12. Por quê? Porque eu tenho 12 meses diferentes, ele vai contar só esses 12 meses diferentes. Se eu tentar fazer isso na coluna de ano, então criei aqui, arrastei a coluna de ano para cá e agora eu vou transformar ela no cartão também, ele vai somar automaticamente, a gente vai mudar para a contagem distinta aqui. Então eu tenho o valor de 2. Só que na verdade, se a gente olhar aqui pela nossa tabelinha, a gente teve aqui o mês de dezembro, de novembro, de outubro e de setembro para 2013 e a gente teve aqui todos os meses de 2014. Então no total, a gente teve 16 meses que se passaram desde ali da minha primeira venda. Então na verdade, eu tenho que dividir essa soma de vendas por 16 para que eu tenha a média ali real mensal para todo o meu período. E como é que eu faço isso? Eu preciso fazer uma contagem distinta, mas na hora que eu tiver fazendo uma contagem distinta, eu tenho que fazer, eu tenho que levar em consideração aqui tanto o ano quanto o mês da minha tabela. E para a gente fazer isso, é óbvio, a gente poderia criar uma nova coluna no nosso Power BI, juntando ali o ano e o mês, mas isso seria muito mais trabalhoso para a gente do que fazer uma medida que já trouxesse esse cálculo prontinho para a gente que a gente pode aplicar nas mais diversas situações. E a gente vai ver como a gente faz isso de maneira muito simples aqui no Power BI, utilizando ali o conceito de variáveis. Então qual é a lógica aqui? A primeira coisa que a gente vai fazer na nossa tabela é criar uma tabelinha separada. Eu vou criar essa tabela aqui de maneira visual para a gente, só para que você consiga compreender melhor o conceito do que a gente vai fazer, mas depois você vai ver que a gente consegue fazer isso tudo direto dentro de uma medida, mas para que você entenda o que aquela medida está fazendo, eu vou criar primeiro aqui, simular a criação de uma tabela, como se a gente estivesse trazendo novos dados para dentro do Power BI. Então eu estou aqui na parte de dados e a gente vai vir aqui em nova tabela. E dentro da linguagem DAX, a gente tem uma função chamada GroupBy, que vai agrupar os meus dados, vai juntar os meus dados por ali um determinado número de colunas que eu queira utilizar. Aqui a gente vai utilizar a tabela que a gente quer aqui, tá? A gente vai fazer essa contagem distinta, então eu estou usando a Financials, depois a gente vai colocar um vírgula e a gente vai colocar aqui todas as colunas pelas quais a gente quer fazer a contagem distinta. Então nesse caso aqui, eu vou colocar a IR, ele já apareceu aqui para mim, e vou colocar a coluna aqui, MONTH NAME. Se você tem outras colunas que você também quer fazer essa contagem distinta, basta ir colocando vírgula aqui e adicionando ali as outras colunas, você pode adicionar aqui quantas colunas for preciso. Depois disso, eu vou dar um ENTER aqui e a gente vai ver que o Power BI acabou de criar uma lista aqui, uma tabela só com todos os anos e todos os meses que eu tenho dentro da minha tabela principal ali. Ele resumiu, ele agrupou toda a minha tabela baseada na quantidade de meses que eu tenho e na quantidade de anos que eu tenho nessa tabela. Então se eu já tenho esses valores aqui agrupados para a gente, você concorda comigo que para eu saber agora a quantidade de meses distintos, eu só preciso saber quantas linhas essa tabela tem porque agora ele já trouxe ali de maneira distinta a todos os anos e meses que eu tenho. Então se eu contar a quantidade de linhas nessa tabela, eu vou ter o valor equivalente à contagem distinta de cada mês e de cada ano ali em conjunto. E como é que a gente pode fazer essa contagem agora? Basicamente, a gente pode usar a fórmula countRows do Power BI. E a fórmula countRows, se eu tentar digitar ela aqui numa tabela, ela não vai funcionar porque eu estou criando uma tabela aqui no Power BI. Para eu criar uma tabela, eu preciso de uma fórmula que me retorne uma tabela e não um número que é o caso da countRows. Então a gente vai jogar toda essa função que a gente fez aqui em uma medida. a gente só criou ela aqui no formato de tabela para você entender melhor o que essa função aqui GroupBy faz. Ela vai agrupar toda a minha tabela e depois a gente só vai contar esses valores dentro da nossa medida lá. Então agora a gente já pode excluir essa tabela aqui. Eu vou clicar com o botão aqui nela e excluir o modelo. A gente pode eliminar completamente ela. E agora a gente vai fazer a medida de fato que faz esse cálculo para a gente. Então selecionando aqui a minha tabela Financials, eu vou lá em nova medida e agora a gente vai criar aqui a quantidade de meses distinta. E aqui a gente pode escrever tudo direto. Se eu quiser escrever aqui countRows, a countRows vai pedir justamente para a gente uma tabela e o que traz para a gente aquela tabela que a gente precisa contar a quantidade de linhas é justamente a função GroupBy que a gente utilizou para criar uma tabela agora mesmo. Então eu posso colocar aqui GroupBy vou colocar aqui a tabela Financials, vou colocar a minha quantidade aqui do meu ano e vou colocar aqui também a minha coluna MonthName. Fechei a GroupBy aqui, fechei parênteses, fechei mais um parênteses e a gente fechou também aqui a countRows. Agora, se eu criar mais um cartãozinho aqui no meu dashboard e trouxer a minha medida aqui a gente vai ver que eu cheguei na quantidade final de 16 meses que é o valor final que eu tenho ali da quantidade de meses que eu preciso e agora eu consigo fazer, se for o caso uma nova medida dividindo aqui o total de vendas a gente pode pegar aqui a soma ali da coluna Sales então eu vou usar a fórmula Sun e dividir ali ela pela minha quantidade de meses distinta e eu vou colocar aqui média de venda mensal geral e está pronto o nosso cálculo final aqui e você pode utilizar esse tipo de coisa para as mais diversas necessidades e eu tenho aqui que a minha média mensal de vendas quando eu considero todos os períodos que eu tenho foi de 7,4 milhões ali aproximadamente um detalhe muito legal aqui da função de contagem distinta com mais de uma coluna a gente tem essa maneira aqui de escrever ela que ela fica ali toda junta mas dependendo da quantidade de colunas que você tenha ela pode ficar um pouco grande então uma sugestão que eu tenho para fazer para você de outra maneira de escrever essa função também é você separar ela aqui um pouquinho você pode dar um duplo espaço aqui só apertar Shift Enter do seu teclado quando estiver aqui na barra de fórmulas e a gente vai separar ela da seguinte forma eu vou primeiro escrever um var aqui a gente vai criar uma variável dentro da nossa fórmula aqui do Power BI eu vou chamar essa variável de meses então primeiro eu digito var aqui e depois eu coloco qual vai ser o nome da minha variável e eu posso botar aqui um igual depois só para dizer exatamente o que é aquela minha variável e aqui dentro da minha variável eu vou colocar a minha função groupBy então eu vou digitar aqui de novo groupBy vou colocar o nome da minha tabela vou colocar aqui a coluna de ano e a coluna de monthName e por último para a gente fechar agora eu vou até apagar essa outra fórmula aqui eu tenho que escrever o que eu quero trazer depois que eu criei essa minha variável aqui então primeiro eu criei a tabela aqui de maneira separada da minha fórmula então eu sei que aquilo ali é a minha tabela se eu quisesse criar uma outra variável aqui também eu posso criar aqui avar soma vendas e posso colocar aqui a soma da coluna sales então criei duas variáveis aqui eu sei que em cima eu tenho a meses embaixo eu tenho a soma vendas e depois eu vou dizer para o Power BI nessa fórmula o que eu quero trazer de resultado então eu vou primeiro colocar aqui return para dizer qual vai ser o cálculo final dessa minha medida e vou colocar aqui agora eu posso utilizar essas minhas variáveis aqui para fazer alguns cálculos então eu vou fazer aqui a soma de vendas ele já mostra aqui essa variável que a gente acabou de criar como uma opção para utilizar aqui dividido pela count rows a contagem de linhas da minha tabela aqui meses então aqui a fórmula fica muito mais didática para a gente saber exatamente o que está acontecendo o que está sendo feito e como o cálculo é realizado e fica muito mais legível ali se você precisar alterar essa fórmula melhorar essa fórmula é muito mais fácil para você trabalhar também com o conceito de variáveis no Power BI então a gente já aproveitou essa aula para falar um pouquinho disso também eu vou dar enter aqui vocês vão ver que agora minha quantidade média de meses aqui vai se transformar naquele meu valor lá de 7,4 milhões ele só trouxe aqui sem sem o decimal então a gente pode vir aqui na medida e colocar aqui duas casas decimais que ele vai trazer ali para a gente o valor certinho então essa é a maneira como você pode fazer contagem distinta com várias colunas no Power BI isso aqui é muito útil para várias situações eu espero que você tenha gostado desse vídeo não se esquece de deixar seu like aqui embaixo e deixa seu comentário se você quer ver novos conteúdos como esse o que você quer ver para os próximos vídeos a gente está muito animado para te ouvir para criar conteúdo baseado naquilo que é a sua necessidade do dia a dia não se esquece de deixar o like e se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade e se liga porque a gente vai lançar em breve um super treinamento de Power BI focado em dashboards financeiros que você não pode perder o link para você ter acesso a informações prioritárias sobre esse novo treinamento da Academia Bipro está aqui no link da descrição então fica ligado porque a gente vai lançar esse treinamento com uma super promoção imperdível e você é claro não pode ficar de fora eu vou ficando por aqui e até a próxima aula até a próxima aula até a próxima aula